O novo ano se aproxima e com ele vem a esperança e a expectativa de dias melhores. Uma vida próspera com a realização daqueles desejos que nos acompanham ano após ano. Um carro novo, uma casa própria, faculdade dos filhos, a viagem dos sonhos, ou tudo isso ao mesmo tempo. Parece muita coisa para conquistar em 365 dias? Não para o ganhador da Mega Sena da Virada. Este ano o prêmio acumulou em 230 milhões de reais. Dá para fazer tanta coisa. Primeiro eu acho que eu investiria o dinheiro e depois eu consultaria várias pessoas de bancos, gerentes, para me darem uma orientação, para ver o que eu poderia fazer. Mas de primeira mão eu gostaria muito de viajar. Eu acho que eu não ia fazer nada. Eu ia deixar lá e ia também passear. E perdia no meu futuro. Compraria um carro para mim, uma casa.